E aí meus amores do Belinha Games, tá começando mais um vídeo e hoje eu tô aqui com o Coringa E com a Alerquina E no vídeo de hoje é o dia do julgamento e a gente vai decidir quem vai pro céu e quem não vai pro céu Vamos pro jogo? E bom gente, agora a gente vai decidir quem vai pro céu e quem não vai pro céu Vamos lá né? O Harry Potter Primeiro, o Harry Potter Ele liberta os elfos escravizados Ah, isso é legal né gente Ah, isso é legal né gente Hum, espiar as pessoas com sua capa da invisibilidade Ai que massa, eu queria uma capa dessa pra espiar as pessoas Gente, eu acho que o Harry Potter, ele espia as pessoas do mal pra ajudar as pessoas do bem É, eu também acho É, então eu acho que ele vai pro céu Sim Ele já assistiu a Harry Potter É, namora a irmã do melhor amigo É, legal isso É, acho que ele não tem problema É Tem problema Pro céu Então tá, vai pro céu Vamos lá, o próximo Quem é esse? Policial Um policial Ele prendeu muitos criminosos Ai, mas olha Isso é legal Gatinho Mas É gatos, não É, isso é errado Não Tortura criminosos para obter informações Não Aqui tem um gatinho também Não Não, não fica legal Ele era um bandido Ele foi demitido do trabalho por ser um torturador e montou uma gangue Ai, eu acho que legal Não Não Foi preso e montou outra gangue na prisão Não O Pinóquio O Pinóquio, ele vive mentindo, né? Então assim, isso não é legal Ai, mas não tem problema Não, uma mentirinha Mas ele... Não Uma mentirinha e leva várias outras Não é legal isso Ele atormenta a baleia que engoliu seu pai Também não acho isso legal Ai, mas ele engoliu o pai dele Mas você não pode vingar assim Fazer vingança dessa forma É Ele suborna uma fada para torná-lo um menino de verdade Espera Não acho isso legal Espera Vamos lá Mais tarde se torna uma criança de coração bondoso Que cuida de seu pai doente É, isso vale por tudo, né gente? Então ele merece Mas ele tem muitas coisas ruins É, ele tem muitas coisas ruins Assim, só que... Mas tem as coisas ruins Mas ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu É, então vai pro céu Então eu acho que merece Quem é esse, hein? Se prepara para uma invasão zumbi Ah, ele tá preparado É, para uma invasão zumbi Ele tá se preparando Então é, tudo bem Até aí Acredita que a terra é plana Ah, mas qual que é o problema? Pode Pode Eu acho Não deixe seus filhos frequentarem a escola Ué, por quê? Ih, eu queria ser o filho dele Estranho isso, né? Não E aí? Acho que não, né? Ah, mas ele levou 20 pontos aqui para o céu Mas educação é uma coisa muito importante para os filhos É, eu também acho, pudizinho Não Vamos para a próxima É, a próxima Ela saiu de casa aos 15 anos Em busca dos seus sonhos É, eu acho que isso é legal, né? É, Bela É legal isso Tornou-se cantora de sucesso Apesar da professora do ensino fundamental dizer que ela não sabia cantar Desafiou, hein? A professora, legal, gostei E aí? Eu acho que legal, né? Isso foi... Pro céu Vamos lá Fundou uma organização de caridade Nossa, isso é muito bom, hein? Merece muito ir pro céu Sim Ela foi pro céu O Tônus vai pra lá pra cima ou pra baixo? Sim É, Fim Acho que é lá pra baixo, né? É Porque a bebida não é muito bom É Por que você é gente? Porque ele tem que destruir o mundo, né? É Isso não é legal, profissão Vamos lá Ela casou com um homem rico e velho pelo dinheiro dele Vai dar lá Ela casou pelo dinheiro dele? Isso não Não é legal, né? Só por causa do dinheiro? É, não Encontra novos amantes enquanto está casada? Não é legal também Estabelece uma fundação para vítimas de abuso com herança do seu marido É, pelo menos isso ela fez, uma coisa boa, né? É É Mas mesmo assim, acho que ela foi lá pra baixo Combine almas e corpos Aqui, ó Esse é com esse E esse é com esse Nunca devolve os livros que pega emprestado Não Uau E aí, Pudizinho, lê aí Solta pum sempre que está sozinha Acho que todo mundo faz isso, né? Qual o problema? Usa garfo em vez de pauzinhos em restaurantes asiáticos É Ela não sabe comer É, tudo bem, não tem problemas E aí, pra onde? É, besteira o que ela fez, né? Podem ir lá pra cima Jogar a última pessoa Diverte as pessoas com vídeos engraçados Nossa, isso é muito legal, né? Merece ir lá pro céu Faz péssimos videoclipes de rap Não Ah, sem problemas Tudo bem, né? Compartilhou conteúdo inapropriado em seu vlog Isso não é legal, né? Se é inapropriado, então eu acho que... Vai Mas ele ainda teve 10 votos Ganhou mais É Então vai pro céu Então é isso, né? É, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E um beijão Até o próximo vídeo Tchau Ei, você Continue assistindo o canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos E não se esqueçam de me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho pra você